É isso aí pessoal, domingo 9 de junho de 2019, estou aqui em Santos, exatamente na rua Alexandre Herculano, pelas ruas de Santos, aqui é o bairro do Gonzaga. Agora, engraçado, eu justamente pensei, imagine uma linha de bondes que ligasse a Conselheiro Nebias a Ana Costa, então existiu essa linha, estas linhas, eram as linhas 9 e 10 de bondes, que justamente usavam a rua Alexandre Herculano para ligar a Conselheiro Nebias a Ana Costa, que é esta rua onde nós estamos aqui. Então, os bondes, essas linhas, seguiam da Conselheiro Nebias, entravam na Alexandre Herculano e iam para a Ana Costa e vice-versa, vinham da Ana Costa, Alexandre Herculano, Conselheiro. Claro que faziam conversões que hoje seriam completamente impossíveis, né? Por exemplo, você sair da pista na costa, da pista sentido praia e entrar aqui diretamente na rua Alexandre Herculano. Mas era o que existia. Então, estou aqui no bairro, nesta rua, Alexandre Herculano, para percorrer aqui duas ruas importantes desta região. Então, como eu falei pra vocês, é ainda hoje uma importante ligação viária da Ana Costa para a Conselheiro Nebias, nesse sentido, porque não há, hoje em dia, a rua, ela é mão única, né? Então, cruzando aqui o canal 3 e a partir do canal 3, estamos no bairro do Boqueirão, que o canal 3 divisa o bairro do Gonzaga e do Boqueirão. Continuando na rua Alexandre Herculano, que é uma rua importante, tem comércios, tem clínicas, muitas residências e um detalhe, assim, que trágico para a cidade, que foi por aqui que caiu o avião, vocês lembram, né? Que transportava o deputado Eduardo Campos e mais piloto e comissões. Caiu exatamente no fundo desta academia aqui, Mahatma, neste pedaço aqui. E foi um acidente marcante para a cidade, né? Horrível. Felizmente, para, assim, não houve danos maiores, porque ele caiu numa área, num terreno onde não havia ninguém. Então, não houve nenhuma morte de pessoas dos habitantes de Santos. Ou seja, houve o óbito, claro, dos tripulantes e passageiros do avião, mas nenhuma outra tragédia pior aconteceu aqui. Bom, aqui a rua Havaia de Abreu, então o avião caiu justamente por aqui. Claro, houve feridos por conta de estilhaços e coisas assim. Então, ele caiu numa área atrás daquela academia que eu mostrei para vocês e aqui tem um terreno. Não sei exatamente onde é, mas eu acho que é um terreno que tem aqui nos fundos desses prédios aqui. Então, foi uma tragédia aí que marcou aqui este bairro, especialmente este pedaço aqui. Havaia de Abreu, também no apelidado bairro de Vila Rica. É uma rua tranquila. Também acaba sendo aí uma via de ligação alternativa aí ao Canal 3, para você atingir ali a região da rua Mato Grosso, né? Nós vamos cruzar agora com a rua Goiás. Também é uma via importante que liga ao sentido contrário da Alexandre Herculano, ou seja, liga a Conselheiro Nébias, a Ana Costa. Ela começa na Conselheiro e termina na Ana Costa. É uma rua bem legal. Goiás tem bastante comércio também, escolas, etc. Como vocês podem ver, é uma rua que não tem muitos prédios assim na rua em si, né? Pelo menos aqui, bastante prédios baixos. E é isso aí. Vamos percorrendo as ruas de Santos. Queria agradecer a você que sempre participa, que você que é de Santos, que hoje em dia não está mais na cidade, de repente aí, através dos meus vídeos, mata a saudade, conforme a gente tem aí os comentários, né? Aqui um colégio, casa branca, ensino bilingüe. Então vocês veem que é uma rua tranquila. Esta rua aqui é a rua Machado de Assis. Também é uma importante ligação entre o Canal 3 e a Conselheiro Nébias. Eu poderia pegar essa rua para mostrar a casa de saúde, mas a minha ideia é chegar ali na Rua Mato Grosso, para falar de algo muito importante da cidade de Santos, que é o Colégio Canadá. Uma rua bem tranquila, né? E aí, tudo bom? Encontrando o pessoal conhecido na rua. Zé Carlos. Olha. Ali à frente, no final da rua Bahia de Abreu, é a Rua Mato Grosso, que liga a Conselheiro Nébias ao Canal 3. Como eu falei para vocês, no outro vídeo que eu fiz sobre a Conselheiro Nébias, eu mostrei o comecinho dela. Aqui à frente, temos o Colégio Canadá. Um colégio importante. Ele tem esse nome, por quê? A empresa que cuidava dos serviços públicos de Santos, que era uma empresa que tinha concessionária, inicialmente era inglesa. A City of Santos Improvements Company. Depois, esta rua, essa empresa, passou a ter o capital gerido por canadenses. Então, muita gente fala inglês, a City, mas, depois, ela virou canadense. Então, o Colégio Canadá, justamente, por conta aí, uma homenagem ao país da City, depois, da nova da City, que tomou lugar aí da antiga City of Santos, inglesa. Então, a empresa City, para quem não sabe, era a empresa que geria, que implantou linhas de bondes elétricos, linhas, a serviço de gás, eletricidade, águas, ou seja, tudo. Toda a infraestrutura do começo da cidade de Santos, do começo do século XX. O Colégio Canadá é um colégio que tem tradição, tem alunos ilustres. Vou citar aqui o nobre ator, Neila Torraca, que sempre, em suas entrevistas, já vi assistir, que, quando conta a história da sua vida, ele fala que estudou no Canadá. Aí, as pessoas, ah, estudou no Canadá. É, no Colégio Canadá. Então, a brincadeira que ele faz, o Neila Torraca, entre outros diversos atores e pessoas ilustres da história de Santos, estudar no Colégio Canadá. Ao lado aqui, temos a Igreja dos Passos, a Igreja Católica dos Passos, que é uma igreja já com estilo mais moderno. Mas, assim, todo esse terreno aqui, depois, ele ficou, era da City, daqui até, praticamente, é Conselheiro Nébias. Então, é um terrenão aqui, eu vou até contornar ele, para vocês terem uma ideia. Vou entrar aqui nesta rua, que é a rua João Pinho, e vou entrar nesta rua, então, vou contornar, vocês vão reparar, que é uma quadrinha. Aqui é a Igreja dos Passos, Nosso Senhor dos Passos, é o nome correto da Igreja, completo. Vocês veem aqui, olha, todo esse terreno aqui, era da City. The City of Santos Improvements Company, que foi responsável, aí, por muitas melhorias na cidade. Claro que, era uma empresa particular, estrangeira, que o Brasil, Santos, não teria condições, na época, de ter esse recurso, para fazer essas inovações. Então, claro que, esse terreno, esse terreno todo, hoje, ele pertence ao Estado, né, esse terreno da, da antiga City. aqui temos um colégio, também estadual, deste lado. Olha, tudo aqui é os fundos do Colégio Canadá. Nessa rua agradável, que é a rua Voluntário Santista. Exatamente, Voluntário Santista. Uma ruazinha tranquila, assim, olha, lógico que hoje é domingo, tudo muda, né? Mas, vocês têm uma noção do terreno, não, cumprido, que era da City. Existiu até uma exposição, internacional aqui, antes de haver, essa construção desse colégio. E era um, foi um grande evento, que houve na cidade de Santos, futurista até. Depois vocês pesquisam no site, Memória Santista, porque a história desse, desse festival que houve em Santos, está lá. Né, do, Memória Santista. Aqui temos o colégio, se não me engano, é o Rui Ribeiro Couto, eu não lembro o nome do colégio, Colégio Estadual. Deixa eu ver, ah não, aqui, vamos ver aqui, Escola Municipal, Professor Antônio Demóstenes de Sousa Brito, mas ali também é um colégio. Bom, dados assim, que depois a gente tem que atualizar. Esta ruazinha aqui, estamos chegando, é a Itapura de Miranda, mas o terreno da City, ele, ele, ele avançava aqui, onde está esse pré, onde tem aquele, onde tem esse prédio, não sei. mas onde tem aqui, olha, esse terreno aqui, ó, esse terreno todo aqui, tem murado, também fazia parte do conjunto, da City, e até a Conselheiro Nebes. Claro que depois foi sendo, né, é, vamos dizer assim, vendido. Agora eu vou andar a pé aqui, para não andar na contramão da ciclovia, para finalizar o vídeo. Essa aqui é a rua Itapura de Miranda. Essa rua aqui, apesar de ser um nome, meio desconhecido para muita gente, mas para quem conhece, quem estuda a história dos trólegos de Santos, especialmente, vou entrar aqui para calçar, olha os patinetes aqui, para quem estudou a história dos trólegos de Santos, essa ruazinha aqui tem uma importância, porque aqui ficava uma subestação elétrica, de energia, para alimentar a rede do trólegos, então muita gente passa por aqui, e não sabe, que era essa casinha que eu vou chegar ali perto, né, então, aqui é o bairro do Boqueirão, como eu falei para vocês, né, e nós vamos chegar ali na casinha. Então, o que acontece? Para implementar as redes, as linhas de trólegos de Santos, foram necessárias algumas subestações elétricas, que foram espalhadas estrategicamente pela cidade. Essas subestações, para converter a energia elétrica, para a corrente contínua, que é a do trólegos. E aqui, é uma das estações. Olha só, estão vendendo aqui, vende-se, mas era, ao bem público, né, a Associação dos Empregados da Prodesan atualmente, vende-se. Mas era, aqui ficava, foi uma das subestações, para alimentar a rede de trólegos. Por aqui, por quê? Porque aqui temos, ali à frente, a rua Azevedo Sodré, por onde passava a linha de trólegos 40, e é perto da Conselheiro Nebes também. Então, já servia para alimentar estas redes de trólegos. Assim como existiam outras subestações, na Avenida Dino Bueno, na pracinha que tem ali, com a rua Estados Unidos da Venezuela, na rua da Constituição com a Xavier Pinheiro, enfim, foram as subestações, casinhas, onde ficavam os transformadores, para gerar energia. E aqui era uma delas, rua Itapura de Miranda, prédio, que está ali, vende-se. É, bom, aí já é outra história, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos chegar ali pertinho, para encerrar o vídeo, que já são 15 minutos, e a câmera vai acabar a bateria, que eu já estou vendo aqui. Mas é isso aí, chegando aqui na rua Azevedo Sodré, que era uma ligação, que é uma ligação importantíssima, que liga, é a continuação ali do binário, que vem lá desde a ponta da praia, e cruza a Conselheiro, e vai até a Anacosta, e passava a linha de Trólibus 40, aqui, por aqui. É uma rua importante, lojas famosas, lojas chiques, etc., fazem parte aí, da rua Azevedo Sodré. Ok, pelas ruas de Santos, encerrando aqui, no bairro do Boqueirão, neste dia 9 de junho de 2019. Grande abraço, e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.